e fala sobrinhada beleza ó vou mostrar para vocês rapidão como que eu me mantenho atualizado no mundo da tecnologia tá então você vai fazer isso aqui ó da ttps dois pontos barra barra github.com barra trending tá isso aqui é o que tem de top de tecnologia né no github tem muita coisa aí você pode filtrar pela tecnologia que você utiliza no meu caso aqui por exemplo barra php interrogação sims igual dele e aí vai vir só coisas referente ao php beleza